Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar da máscara Tango que vocês podem encontrar lá no atacadão das maquiagens. Então, continuem assistindo esse vídeo que vocês verão como os seus cílios podem ficar longos e volumosos. Simbora! A máscara possui step 1 e step 2. O 1 é pra alongar e o 2 é pra deixar os cílios mais volumosos. Eu gosto de começar a primeira camada aplicando a máscara de cílios para alongar. O aplicador é menor e menos gordinho e é de volume. Começo dando piscadinhas para que o cílio comece a ter a curvatura que eu tanto desejo. E logo em seguida eu vou meio que penteando os meus cílios. Tcharam! Agora vamos para a segunda camada, que é a de volume. Tire o excesso, como vocês podem ver o aplicador é mais gordinho e maior. Eu começo pela base dos cílios também e depois vou penteando o resto dos cílios. Virando diferença, os cílios já estão um pouquinho mais volumosos e vamos para a terceira camada para alongar. Voltamos ao step 1. E não se preocupe se você acabar sujando a pálpebra, tá? Porque depois é só retirar essa sujidade com o demaquilante ou com a baba mesmo. Tcharam! Cílios grandes e volumosos no olho esquerdo e direito. Vou utilizar também esse lápis maravilhoso da Mori Makeup Mori. Enfim, não sei falar direito esse nome. Bem na base dos cílios, tanto de cima quanto de baixo. E na boca um batom vermelho da Vizela para arrasar. E assim eles ficaram alongados e volumosos, como eu mostrei para vocês. O step 1 é para alongar. A cerda é mais piquititica e menos gordinha. O step 2, que é este verdinho. A cerda é mais gordinha, maiorzinha. E ela deposita mais quantidade de produto no cílio. Tanto a de alongar quanto a de dar volume secam muito rápido. Isso é maravilhoso para quando a gente está naqueles dias de correria. Porque eu detesto, detesto máscara que demora séculos a secar. E nos dias de hoje não dá para você ficar esperando 2, 3 minutos até uma máscara secar para você poder passar outra camada, né gente? A gente tem uma vida tão corrida que não dá tempo. Sempre de passar a de alongar, depois a de dar volume e novamente a de alongar. Aí eu pego bem menos produto e só vou penteando os cílios. Eu acho que dá uma super diferença no olhar, valoriza o olhar, né? Se tem uma coisa que eu tenho inveja é de gente com cílio grande e volumoso. E agora, consegui, né, em uma máscara só ter cílios grandes e volumosos. Gente, e essa embalagem? É a coisa mais fofa, linda, maravilhosa, bafônica deste mundo. É muito chique, é muito lindo, né? Parece coisa de rica, na verdade. Na pálpebra inferior, usei este lápis da Mori Makeup, que ele é altamente resistente ao suor, à água. Não sai com facilidade. Eu já gravei um outro vídeo para vocês falando sobre ele. Vocês viram que ele é realmente muito resistente. Então, eu passei na pálpebra inferior, na linha d'água. E passei aqui por dentro também, tá? Na pálpebra superior. E para finalizar, né, um batom tchan, 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 tchan. Que é o número 1 da Vizela. Este vermelhão fica com a boca linda, maravilhosa e super chique. E todos estes três produtos, lá no atacadão das maquiagens, com preço super acessível. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e dos meus cílios volumosos e alongados. Eu esqueci de falar com vocês. Os meus olhos são sensíveis e em momento nenhum ficaram irritados por causa da máscara, tá? E quem quiser compartilhar este vídeo com a mãe, com a prima, com a tia, com a vizinha, com a melhor amiga, com a best friend, né? Com a coleguinha de classe, com a coleguinha de trabalho. Porque eu acho que vale super a pena. Porque esta máscara tem um preço super acessível. E é ótima, gente. Então, é um produto BBB. Bom, bonito e barato. E quem quiser se inscrever no canal, será bem-vindo e eu ficarei muito feliz. E é isso. Muitos beijinhos. Até a próxima. Tchau! Tchau!